Canal brega, exclusivo Caralho, tô apaixonado De vestido coladinho ela vai até embaixo De vestido coladinho ela vai até embaixo Hoje, hoje eu tô trajado do jeitinho que elas gostam Hoje eu tô trajado do jeitinho que elas gostam Fávela do beat, caralho Com o copão na mão, vai ficar chapada Mostra o teu poder movimentando o sarrão Mas seja a cria, vem no baile pra mostrar quem é que manda Frontosa, perigosa ou terra das minas Porra, caralho, tô apaixonado Porra, caralho, tô apaixonado De vestido coladinho ela vai até embaixo De vestido coladinho ela vai até embaixo Hoje, hoje, hoje eu tô trajado do jeitinho que elas gostam Hoje eu tô trajado do jeitinho que elas gostam Quê, 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 quê E, 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 chame de MC a mais original, a mais original, a mais original